A delegação de Cruzeiro, que participou da 54ª edição dos Jogos Regionais em Taubaté, foi homenageada no Clube Municipal da Cidade pela prefeita Ana Karen, membros do governo municipal e autoridades que parabenizaram todos os atletas. Cruzeiro conquistou ao todo 49 medalhas e obteve a sétima colocação no quadro geral. Em seu discurso, a prefeita ressaltou sobre a importância do esporte para a vida de cada indivíduo. A atleta portadora de necessidade especial, a simpática Dona Ilma, foi homenageada pela prefeita por toda sua determinação e exemplo de vida. Nossa Senhora, Nossa Senhora, isso que eu queria dizer. Fiquei assim, queria agradecer muito com o coração, esse exemplo maravilhoso que está comendo. O povo te cruzeu nas ruas, crianças, todas as gerações estão me abraçando, me cumprimentando. Isso aí também somando com tudo que aconteceu e tudo que vem acontecendo. Isso aí é gratificante, isso aí é um estímulo para que a gente agora, nós vamos, porque a responsabilidade aumentou, né? Então agora nós vamos, olha, treinar com mais vontade. Na delegação cruzeirense existem atletas que convivem dentro e fora do esporte. Com vocês, o casal Alisson e Milene. É o terceiro ano, já é o terceiro ano que a gente tem assumido os jogos regionais aqui em Cruzeiro e tem trazido os títulos que tem trazido, né? Esse ano foi muito melhor para a gente, conseguimos o terceiro colocado de novo, como no ano passado, mas inclusive uma medalha de ouro e vários vice-campeão, como catar a equipe. E com ter equipe a gente ficou em vice-campeão também, né? Família unida pelo esporte e muito treinamento, né? De ambas as partes. O vôlei de Cruzeiro levou a medalha de ouro e teve atleta da equipe que não acreditava no próprio potencial. Porque para mim foi bom, eu não achava que eu jogava tanto, aí no meu desempenho eu vi que eu jogo bem e eu posso melhorar mais. Outro atleta do vôlei já tem até teste para fazer em São Paulo. Viajar para São Paulo, fazer tipo um treino, um teste lá para ver se melhora cada vez mais, para dar esse orgulho para a cidade de Cruzeiro. As ginásticas artística e rítmica foram as modalidades cruzeirenses que mais conquistaram medalhas. A professora diz qual foi o segredo de tanto sucesso. A gente faz um trabalho já há bastante tempo, né? Já estou com a ginástica há 14 anos e a gente, todos os anos que a gente está sempre representando Cruzeiro muito bem, a gente trouxe medalha, a gente faz um treinamento bem incentivo, né? Assim, a criançada se dedica bastante a uma modalidade difícil e a gente consegue, graças a Deus, fazer um bom resultado. A natação paraolímpica da cidade conquistou duas medalhas, com Dona Ilma e com o Sr. Adolfo. De acordo com o atleta, a deficiência física não foi motivo para que ele deixasse de viver a própria vida. Não, não, eu faço o meu, eu tento dar o meu melhor de mim. Eu, que eu gosto, que a gente fica em casa, você fica muito parado, sabe? Então, no caso, sempre a natação me trouxe para um novo mundo e eu gosto, sempre, sempre, eu estou indo, todo ano a gente está indo, todo e eu estou adorando. A personagem cruzeirense marcante dos Jogos Regionais 2010 contou um caos para mostrar que, às vezes, reclamamos demais sem nenhum motivo. Segundo o conto, sempre tem alguém em situação pior que a gente. Parece que tinha um homem que ele chorava porque não tinha sapato. Então, ele saiu batendo de porta em porta para que alguém desse um par de sapato para ele. De repente, ele bateu numa porta e a pessoa que veio atender a ele não tinha os dois pés, não tinha as duas pernas. E ele saiu envergonhado dali. Ele saiu envergonhado dali. Tem pessoas que tem tudo, tem tudo. É ou não é? Mas parece que essa pessoa está morta, né? Você nem imagina como eu estou feliz. Eu estou chorando a toda hora, mas de felicidade.